Oi, eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre DNS. DNS é a abreviação de Domain Name System, Sistema de Resolução de Domínios, de Resolução de Nomes. A gente vai falar algumas coisas. DNS é uma das mais importantes ferramentas para o funcionamento da internet. É ele que é responsável por traduzir, por converter um nome que a gente escreve em uma aplicação como o Creteu.com.br para isso se tornar um IP. O DNS tem muitas implicações de segurança e de funcionamento. E a gente vai ver isso aqui hoje. Eu vou começar por uma descrição do serviço. Nessa descrição eu vou botar também um pouquinho da história. Olha, no começo da internet, nos primórdios da internet, a quantidade de máquinas que existia era muito pequena. Então existia um arquivo em cada um dos servidores que naquela época compunham a internet que tinha o nome de todos os outros. Esse arquivo era um arquivo cujo nome é hosts, que é o nome em inglês para dizer estação ou servidor e por aí vai. Até hoje isso prevalece aí na sua máquina. Se você usa aqui no Linux, tem um arquivo barra ETC hosts. Se você usa o Windows, tem um arquivo lá no meio do C2 pontos, barra Windows, system32, macOS e por aí vai. Esse arquivo tinha, na época, os nomes de todos os servidores da internet. Na verdade, naquele tempo, quando um novo servidor ia entrar ou quando mudava o IP de um servidor, esse arquivo precisava ser distribuído para que todos os servidores ficassem sabendo dessa alteração. É claro que com o crescimento da internet isso não ficou muito prático. Então teve que se criar uma estrutura distribuída através de um serviço, de um protocolo e foi daí que surgiu o DNS. Então o DNS funciona para fazer essa resolução de nomes e faz isso de maneira distribuída. Para que a gente entenda isso, eu vou começar por uma analogia, para ficar fácil da compreensão. Essa analogia que a gente faz, a gente faz com uma agenda telefônica. Então vamos supor que eu queira descobrir o telefone da Luanda, de São Vicente, que fica em São Paulo, que fica no Brasil. O telefone de uma pessoa que mora numa cidade, que mora num estado, que mora num país. Como é que isso vai funcionar? Bom, no teu dispositivo, seria na sua própria agenda, você tem que configurar quem é que vai te dizer os números do telefone. Como era feito na telefonia através da telefonista ou do telefone 102. Esse telefone 102 é a sua telefonista. Então quando você quer saber o telefone da Luanda, você diz com 102 e pergunta, qual o telefone da Luanda, de São Vicente, de São Paulo, Brasil? A sua telefonista não sabe o telefone da Luanda. O que ela sabe é um outro telefone. O telefone de uma outra telefonista. De que telefonista? Da telefonista que é responsável por todos os telefones principais do Brasil. No exemplo da telefonia aqui, vamos dizer que essa telefonista se chamasse Brasilina. Então vamos lá. A tua telefonista então telefona para o telefone da Brasilina e pergunta, qual é o telefone da Luanda, de São Vicente, São Paulo, Brasil? A Brasilina também não sabe, mas ela sabe já um outro telefone. Qual telefone ela sabe? Ela sabe o telefone da telefonista que é responsável por São Paulo. Vamos dizer que fosse a Paulistina. A sua telefonista então telefona para a Paulistina e pergunta, qual o telefone da Luanda, de São Vicente, São Paulo, Brasil? Mais uma vez a Paulistina também não sabe, mas ela sabe o telefone da Vicentina. Aqui no nosso exemplo é a telefonista responsável pelos telefones de São Vicente. Aí então a tua telefonista telefona para a Vicentina e pergunta, qual o telefone da Luanda, de São Vicente, de São Paulo, no Brasil? Como o telefone da Luanda está em São Paulo, a Vicentina dessa vez conhece o telefone da Luanda. E responde para a sua telefonista 102 qual é o telefone da Luanda. Finalmente a sua agenda telefônica, o seu aparelho telefônico, o seu dispositivo, é capaz de telefonar para a Luanda. Então repara como é distribuído. A telefonista 102 é a responsável por descobrir os telefones para toda uma estrutura. Por exemplo, ela pode ter sido fornecida pelo seu provedor ou pela sua companhia telefônica. Essa telefonista só faz esse papel de descobrir, de ir atrás do telefone. E para isso ela consulta várias outras telefonistas. Então é distribuído. A telefonista brasilina não conhece os telefones de outro país. A paulistina não conhece o telefone de outros estados. A vicentina não conhece o telefone de outras cidades. Então repara como é distribuído. Essa distribuição é fundamental para o funcionamento e especialmente para a manutenção. Por quê? Porque quando a Luanda precisar alterar o telefone dela, ela só precisa avisar uma telefonista. Ela vai avisar a telefonista Vicentina, que é aquela última telefonista, a responsável pela cidade onde ela mora. Os outros telefones não precisam ser alterados. E toda vez que uma telefonista 102 for fazer a descoberta de um telefone, ela vai passar por todo esse processo, falando com todas essas telefonistas intermediárias. Quando chegar na última, a vicentina, ela já sabe o telefone da Luanda. Então, a estrutura de DNS é uma estrutura distribuída. Eu vou fazer um outro desenho para mostrar agora a estrutura distribuída do DNS. Vamos entender a estrutura hierárquica. Tudo começa através, a partir desse ponto, que a gente no final dos domínios poderia escrevê-lo, mas não precisa escrever. Então, esse ponto é o chamado domínio raiz, ou em inglês, root. É a partir de onde tudo começa na internet. Essa distribuição vai surgindo como uma árvore, uma árvore de cabeça para baixo. Então, por exemplo, tem aqui o com para fazer o ponto com, tem aqui o org para fazer o ponto org, tem aqui o br para fazer o ponto br do Brasil, o pt para fazer o ponto pt de Portugal, e assim por diante. Esses domínios aqui nessa ponta são chamados de DLD, Top Level Domain, ou domínios de alto nível. Então, para responder pelo root, o root conhece todos esses domínios de alto nível. O root, os servidores root, que são em número de 13, são 13 servidores root no mundo, esses servidores são distribuídos da seguinte maneira, 10 estão nos Estados Unidos, 2 estão na Europa, e 1 está na Ásia. Então, são 13 servidores de DNS principais, que são os responsáveis pelo ponto, pelo root. No Brasil, não existe um desses servidores, existe uma réplica de um dos servidores root aqui no Brasil. Então, estão espalhados pelo mundo todo, réplicas. Os originais são apenas em número de 13. Esses Top Level Domains é, portanto, o root que cuida disso. E tem uma fundação para cuidar disso, que é a Fundação IANA. No post do blog eu vou colocar um link sobre a Fundação IANA. Esses Top Level Domains vão sendo distribuídos, e outros órgãos são responsáveis por ele. Por exemplo, no nosso Brasil, no BR, quem é responsável por todos os domínios que estão abaixo, ou seja, mais para baixo aqui da estrutura da árvore, é o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet. Dessa forma, a gente vai distribuindo, são vários os servidores de DNS, voltando para a analogia, são várias as telefonistas, para que tudo possa funcionar de maneira eficiente, e também de maneira de sempre funcionar. Se alguém der um problema no meio do caminho, existem réplicas e o serviço não para de funcionar. O CGI no Brasil é o responsável pelo registro de domínios no Brasil. Se você quiser fazer um registro de um domínio, o site para isso é o site registro.br. Então, o registro.br permite que você faça registro de domínios BR, de domínios de empresas brasileiras, de pessoas brasileiras, organizações não governamentais, etc. Registro.br, você vai precisar fazer um cadastro pessoal, e vai cadastrar cada tipo de domínio, se é org.br, se é edu.br, tem os seus requisitos. Até algum tempo, o domínio .com.br, por exemplo, só era possível de ser feito por empresas. Hoje já é possível de ser feito por pessoa física. Essa é a estrutura hierárquica do DNS. Eu vou fazer mais um desenho para falar sobre os aspectos do funcionamento e da segurança do DNS. Eu coloquei um exemplo aqui, cretiel.com.br. Usando o meu computador, eu consultei um servidor de DNS e pedi que ele resolvesse esse nome. Então, cretiel.com.br foi resolvido no IP 173-236-129-91. Se você fizer a mesma coisa aí, pode ser que você não tenha a mesma resposta. Opa! Quer dizer, então, que pode ser que eu não tenha a mesma resposta? Quer dizer que um domínio pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Exatamente. O DNS também tem essa função. Para que tudo fique sempre funcionando, os grandes provedores, as grandes corporações, têm os seus servidores espalhados em vários lugares. Se algum deles dá problema, o DNS, por exemplo, pode passar a apontar para outro. E aí você consegue acessar. Se você tentar resolver nome de um grande provedor aqui do Brasil ou fora do Brasil, você vai perceber isso. Então, um IP representa um domínio. A outra caracterização é que você pode, por exemplo, o servidor que hospeda o cretiel.com.br também hospeda uma porção de outros sites. Então, vai ter uma porção de sites cuja resolução de nome dá no mesmo IP. O DNS serve, então, também para que eu possa ter mais de um site, mais de um domínio, sendo respondido por um mesmo servidor que está no mesmo IP. Percebe como é importante o DNS para o funcionamento de toda a internet. Há um ano atrás, mais ou menos, um grande provedor aqui de São Paulo, a Telefônica, teve um grande problema de instabilidade do funcionamento. O pessoal não conseguia acessar a internet. O problema, na verdade, não era a conexão com a internet, mas era um problema nos servidores de DNS. Então, com isso, ninguém conseguia acessar nada. Porque quando as estações dos clientes desse provedor tentavam buscar no DNS e resolver o nome, o DNS não respondia, ou demorava muito para responder. E com isso, as pessoas ficaram sem acesso à internet. Então, você percebe que o DNS, ele está intimamente ligado a todo o funcionamento da internet. Se você tem um mood mal configurado, um roteador mal configurado, alguém também pode invadir esse mood, invadir esse roteador e alterar as informações de pesquisa do DNS. Então, de repente, você acessa lá www.seubanco.com.br e vê na barra de endereços do seu navegador escrito www.seubanco.com.br e confia 100% de que você está no site daquele banco. Repara que essa confiança, ela depende da confiança que você tem no seu servidor DNS e em toda a sua estrutura de rede que chega até o servidor DNS. Para falar disso, então, eu vou falar dos vários tipos de servidor DNS. Tipo aqui, entenda por tipo o funcionamento do DNS, a que ele está servindo. Então, a gente tem um tipo que é o chamado DNS resolver ou DNS cache. O que faz esse DNS resolver? É justamente o funcionamento dele igual àquela telefonista 102. Ou seja, ele resolve nomes para uma grande rede. Então, por exemplo, no seu provedor de internet, você certamente deve ter configurado aí um DNS resolver, que resolve os nomes para você. Para toda a sua rede, para todos os seus colegas que fazem parte do mesmo provedor. Além de ele resolver nomes, ele faz um papel de cache. Cache é de armazenamento. Então, quando você acessa um determinado site, toda aquela estrutura que passa desde os servidores DNS root, passando por cada um dos responsáveis, do top level domain e assim por diante, essa informação fica armazenada no seu servidor DNS. Então, se uma outra pessoa, ou você mesmo, novamente tenta acessar esse mesmo site, não precisa fazer todo esse processo. Passa só pelo resolver, o resolver diz a informação que ele tem. Para que ele possa saber por quanto tempo essa informação vai ficar mantida lá, as informações que o DNS fornece, dentre elas, tem a validade da informação que ele está fornecendo. Então, o resolver pesquisa e obtém uma informação. Informação de quem? Do DNS, de um outro tipo de DNS, que é o DNS autoritativo. ou o DNS que tem autoridade. Então, todo domínio da internet possui um servidor DNS que é o responsável por aquele domínio ou que tem autoridade sobre aquele domínio. É aquele último, lá na história, seria como a Vicentina, a telefonista de São Vicente que era responsável pelo telefone de todas as pessoas que moravam em São Vicente, como elas, a Luanda. Então, o tipo de domínio resolver e o tipo de domínio de DNS autoritativo, que tem autoridade sobre o domínio. Quando a gente vai fazer um registro, por exemplo, no registro.br, é preciso que você forneça quem é o DNS que tem autoridade sobre aquele domínio. Aquele é o principal na história daquele domínio. Dois tipos de servidor DNS. Eu vou fazer mais um desenho para explicar mais alguns detalhes ainda do DNS. O DNS serve para resolver nome. Não é só nome de site, não. É nome de tudo que é serviço que tem na internet. Então, existem vários tipos de informação que o servidor DNS fornece. Aqui tem alguns exemplos. Eu queria falar de dois deles em particular. Um deles é o MX. O MX, que é a abreviação de Mail Exchange, é uma informação que diz qual é o servidor responsável por receber os e-mails de um determinado domínio. Então, toda vez que você vai mandar um e-mail para alguém, o servidor de DNS vai consultar toda a estrutura de servidores de DNS para descobrir quem é o servidor responsável por receber os e-mails que você pretende enviar. Então, você pretende enviar um e-mail para provedor.com.br O teu envio de e-mail vai consultar o DNS para saber quem é o servidor responsável por receber e-mails para provedor.com.br Informação, portanto, crucial. DNS é name service. Então, é qual é o servidor de DNS responsável por um determinado domínio. Ainda no MX, vou passar um outro conceito que tem tudo a ver com MX e com spam. Você recebe muito spam? Olha, atualmente eu recebo bem pouco, mas houve um tempo que eu recebia muito mais spam. Por que diminuíam os spams? Bom, aprimoraram-se as ferramentas de controle de spam e uma delas está dentro do próprio DNS, que chama DNS reverso. DNS reverso é fazer o processo inverso, que é no DNS comum eu dou um nome e fico sabendo um IP. O DNS reverso é o processo inverso. Eu dou um IP e descubro um nome. O que isso tem a ver com e-mail? O que isso tem a ver com spam? Quando você... Você pode enviar e-mail de várias formas. Você pode enviar e-mail via um webmail, você pode enviar e-mail via um cliente de e-mail, um programa especificamente para isso. E você pode também montar um servidor de e-mail na sua própria máquina. Muita gente faz isso para tentar enviar spam. Onde é que entra o domínio reverso? Quando o tal do provedor.com.br, por exemplo, recebe aquele e-mail, ele faz uma consulta de DNS reverso. O que ele está fazendo com isso? Ele vai verificar se aquele IP que está conectando ele é realmente o IP do domínio que está enviando o e-mail. Se for o do domínio que está enviando o e-mail, beleza, ele aceita o e-mail. Se for um outro qualquer, ele não aceita o e-mail. Portanto, só com essa ação, muito de spam já vai embora. Então vamos agora fazer um resumo do que a gente viu hoje. A gente viu o que é o DNS, Domain Name System, Sistema de Resolução de Nomes. A importância que ele tem para o funcionamento da internet. E ele é tão importante que o não funcionamento dele é capaz de parar toda a internet. Ele é responsável por segurança. Quando você acessa um endereço de um site, por exemplo, você quer ter certeza que de fato está acessando esse site. O DNS não é a única solução para isso, mas o DNS entra nisso. A gente viu tipos de DNS. Aquele que só resolve nomes, chamado Resolver, e aquele outro que tem autoridade sobre o domínio. A gente viu algumas informações que o DNS fornece. O tipo de informação e a validade da informação. A gente viu também um pouquinho sobre o DNS reverso, que faz o processo inverso, que resolve nome para domínio. E a importância disso para a resolução de spam. O assunto do DNS é bastante amplo. Eu acho que cabe até uma próxima videoaula para aprofundar esses assuntos. Eu espero que você esteja gostando das videoaulas, esteja compartilhando com os seus colegas, amigos, em todas as redes sociais. Em breve a gente tem uma nova aula, e a próxima aula a gente vai ter uma surpresa. Uma surpresa para você ganhar um brinde e participar aqui com a gente. Eu espero você na nossa próxima videoaula. Até lá! Tchau!